Tu quer beber? Quero não, não quer porquê, por nada não Tu quer fumar? Não quer porquê Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não Minha mulher não deixa não, vou não, quero não Ei, no meu fusquinha, vamos sair Num bar central de Deissandro toca lá E aí lá em Marli, tem cabeça de galo, venha Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Ei, tem duas nega, e aí, vamos arrastar Proxanado a gente bata o bicho lá Quem és tu? És moiolão? Tu vai ou não? Vou não, quero não, faço não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, faço não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, faço não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não É Reginho e a banda surpresa pra tocar seu coração Ei, tu quer beber? Quero não Não, 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 não Ei, no meu Fusquinha, vamos sair Num bar central de Deissandro toca lá E aí lá em Marli, tem cabeça de galo, venha Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ei, tem duas nega, e aí, vamo arrastar Proxanado a gente bata o bicho lá Quem és tu? És boiolão? Tu vai ou não? Vou não, quero não, faço não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Chama a polícia! Chama, chama, chama...